E hoje vamos começar a produção desse bolo lindo maravilhoso com essa massa de milhões. E eu quero que vocês já me contem qual o recheio que vocês querem que eu coloque nesse bolo. Então bora lá para os comentários colocar, tá bom? Eu já começo batendo as claras em neve. O ponto de clara em neve é aquele ponto que você vai pegar com a colher, vai levantar e ela não vai cair, tá bom? Aí a gente vai reservar ali e vamos bater as gemas com açúcar. Não peneirei, esse ovo é bem fresco, minha gente. Então ovo fresco não tem cheiro e nem aquele gosto forte que vocês sabem, tá bom? Vou bater até ele ficar bem branquinho assim, ó. Aí eu vou colocar a farinha e o óleo. Vou bater novamente até essa massa ficar bem lisinha. Olha como ela fica. Aí agora eu vou vir com o amido, o fermento e a água. Vou bater novamente até a massa ficar lisinha e vou começar a juntar as claras, tá bom? As claras eu divido ela em três partes. Vou colocando de pouquinho, mexendo de baixo para cima, para a gente não desmanchar as bolhas, tá bom? Que é isso que vai deixar a nossa massa bem fofinha, tá? Já deixe o forno lá pré-aquecido a 180 graus. Vamos assar por aproximadamente 30, 40 minutos no máximo, tá bom? Já forrei minha forma aqui com esse papel que vocês sabem que eu amo. Eu acho super prático. Como eu trabalho com essas massas grandes, ele é bem prático. E o resultado é essa massa linda, maravilhosa. E fiquem ligadinhos porque amanhã eu já vou começar a preparar o recheio desse bolo. E aí E aí